as melhores marcas todo mundo gosta bom atendimento todo mundo adora e preço baixo todo mundo quer split me der é 12 mil BTUs por só R$ 79,90 mensais TV LED 40 polegadas só R$ 99,90 mensais e refresque-se com piscinas a partir de R$ 39,90 todo mundo sabe preço baixo é na Schumann a amiga da gente e aí